Música Bom dia! Galerinha do bem! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Lucas! Eu sou a Matilde! Sim! E essa aqui é a Matilde! E nós estamos aqui em um momento muito especial! Por que é um momento tão especial? Ora, ora, Matilde! É porque hoje é a nossa aula especial da Concafras! Uau, Tio Lucas! Nós estamos na Concafras! Mas é claro, Matilde! Nós estamos na Concafras! Não é mesmo, crianças? E as crianças do Brasil inteiro estão nos acompanhando! Oi! Tudo bem com vocês? E o que a gente vai fazer hoje, hein? Ah, Matilde! Qual é a primeira coisa que a gente faz? Antes de começar qualquer aulinha? Ah, é a prece! Isso mesmo! É a prece! Não é mesmo, crianças? Muito bem! Se preparem! Vamos fazer a nossa prece para começar a nossa aula especial do dia de hoje! Estão preparados? Vamos lá, crianças! Muito bem, crianças! Para fazer a nossa prece, primeiro, a gente fecha os olhos para poder se concentrar melhor! Agora pensem! Vamos que a prece só pode funcionar se a gente pensar bem! Pensem com toda força em Deus, em Jesus, nos Espíritos superiores! E vamos começar! Senhor Jesus, Mestre Amigo, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de hoje! Abençoe, Senhor, todas as famílias que estão nos acompanhando! Que sua chuva de bênçãos possa derramar sobre todos os corações! E pedimos principalmente para todas as pessoas que estão doentes, sofrendo nos hospitais, todos os seus familiares que estão muito tristes com as situações! Muito obrigado por tudo e que assim seja! Ah, como é bom fazer prece, não é mesmo, crianças? E aí, tio Lucas, sobre o que vai ser a nossa aulinha hoje, hein? Ah, Matilde, a nossa aulinha hoje é sobre... O que é isso? O que será que é isso, crianças? Vamos abrir! Vamos lá! Atenção, turma de evangelização! Aqui quem fala é o Ministério da Comunicação, da colônia espiritual de nosso lar! Temos que avisar que as famílias do planeta Terra estão passando por uma situação espiritual muito grave! Precisamos da ajuda de vocês para descobrir que perigos são esses que estão assolando os lares do nosso mundo! Assinado Espírito Aniceto! Temos que avisar que o nosso planeta Terra está passando por graves problemas! O que a gente faz, tio Lucas? Não sei, não sei! A gente tem que... Nós temos que encontrar um jeito de descobrir o que será que está acontecendo com o nosso planeta Terra! Como que a gente vai descobrir isso? Como que a gente vai descobrir isso? Eu não sei, eu não sei, crianças! Como é que a gente vai descobrir? Espera! O que é isso que risada estranha é essa, criatura? Não se preocupe, Matilde! Eu sei exatamente como nós vamos descobrir! Qual é o grave perigo que o nosso planeta Terra está passando! Ai, eu estou com muito medo de você! Vem, amiga! Está preparada? Não! Está pronta! Não! DECOLAR A TILDI! DECOLAR A TILDI! O que é isso? Muito bem, crianças. Estamos a bordo da nave com Cafrinhas 2021, em missão ultra-secreta para descobrir a gravidade das condições espirituais do planeta Terra. Matilde, você está com as coordenadas? O que você me trouxe pra cá? Você sabe que eu tenho enjoo de voar! Que enjoo, Kertura? Você é um programa de contador? Como é que você se sente enjoo? Você não me conhece! Você está com as coordenadas sim ou não? Muito bem. De acordo com as coordenadas, nós devemos estar agora na órbita do planeta Terra. Ah, maravilha! Nós... Olha só, crianças! O planeta Terra! Muito bem, Matilde! Prepare-se para fazer a detecção das vibrações espirituais das famílias do planeta Terra. Para nós descobrirmos por que que os espíritos superiores estão tão preocupados. Preparada, Matilde? Sim! Ah, maravilha! Pode começar, Matilde! Protectando as vibrações espirituais das famílias do planeta Terra. Essa não, Tia Lucas! Pelo jeito, as famílias do planeta Terra estão cheias de revoltas, brigas, rancor entre irmãos, maus tratos, desespero e vícios como o alcoolismo. Minha nossa, crianças! Os lares do planeta Terra estão sofrendo dos mais terríveis problemas morais! E por causa disso, as energias negativas que estão assolando as famílias estão começando a atingir todo o nosso planeta! Não, Tia Lucas! O que a gente faz? Matilde, eu não sei! Eu não sei o que a gente faz! O que a gente faz, crianças? Espera! O que é isso? Olha só, Matilde! Tem... Tem... Tem um pontinho de luz! Cheio de luz aí no nosso planeta! O que será que é isso? Deixa eu ver, Tio Lucas! Detectando as vibrações espirituais do pontinho luminoso! Pelo visto, Tio Lucas, essa luz está vindo de uma casa! De uma casa? Tio Lucas! O que será que essa família está fazendo que está deixando a casa deles tão cheia de luz, hein, crianças? Pelos dados detectados, eles estão fazendo... O culto do evangelho no lar! Culto do evangelho no lar? O culto do evangelho no lar? Será que é isso, crianças? Será mesmo que o culto do evangelho produz todas essas energias luminosas de amor, de paz? Só há um jeito de descobrir, Tio Lucas! Isso mesmo, Matilde! Vamos até essa casa, crianças! Vamos até essa família e descobrir o que está acontecendo que o culto do evangelho no lar está deixando essa casa tão iluminada! Preparadas? Preparadas? Vamos lá! Oh, eu acho que o saco do evangelho no lar! E então, miníbula, olá! Não, senão. A Down Amém. 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 Uau, tio Lucas, você viu o que o culto do evangelho no lar faz? Sim, eu vi. Vocês viram também, crianças? Por causa do culto do evangelho no lar, aquela família conseguiu atrair para casa dela vários espíritos superiores que encheram o lar de luz e boas vibrações. Não é interessante isso? Uau, mas o que é esse culto do evangelho no lar? Gente, você não sabe o que é o culto do evangelho no lar? Não. Ora mais. O culto do evangelho no lar é uma reunião em família com dia e horário fixos, pelo menos uma vez por semana, para o estudo do evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e a oração em conjunto. Quando fazemos o culto do evangelho no lar, nós trazemos os ensinos de Jesus e a prece para o convívio familiar, atraindo a presença dos espíritos superiores, nos incentivando na reforma íntima, gerando a paz, afastando os espíritos inferiores e levando a felicidade para nossa casa e ajudando na formação moral cristã de todos os nossos familiares. Que legal! Sim, Matilde, legal, não é? Não é legal, crianças? Imaginem só, se todas as famílias do mundo fizessem o culto do evangelho no lar, nós acabaremos com todas as energias negativas do planeta Terra inteiro, que nem aquela família começou a fazer. Uou! Muito bem, crianças, nós temos então uma missão para vocês. Comecem essa semana a fazer o culto do evangelho no lar, aí na sua casa. E de pouco em pouco você vai trazer paz para a sua família e, no futuro, trazer paz ao mundo. Muito bem, a missão está dada. Está na hora então, né, Matilde, de nós nos despedirmos das crianças da Concafras. Ó! Um beijão para vocês, que Deus vos abençoe. Até mais, crianças! Tchau! 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 Tchau!